O que é a nossa postura inicial? De desconfiança, como fazemos sempre com coisas novas. E então, tínhamos a droga à disposição, começámos a usá-la em quem? Naqueles doentes que já tinham experimentado tudo. Doentes com doenças muito avançadas e, portanto, como já tinham feito muitas quimioterapias antes, com muita hiatrogenia, muitas comorbilidades, no fundo, e em termos práticos, aqueles doentes que estavam quase a morrer. E foi nesses doentes que começámos a usar a trabectadina. O primeiro ciclo que fizemos foi no Natal de 2008. O doente, por acaso, era médico e estava completamente metastizado de um fibrosarcoma. Já tínhamos feito tudo. E iniciámos a trabectadina e fizemos ainda 15 ciclos de trabectadina. O que acontece é que aquele doente, que em princípio esperávamos que não chegasse à Páscoa, sobreviveu dois anos e estes dois anos, com uma relativa boa qualidade de vida, ia fazer, inclusivamente, ainda deu consultas durante esses dois anos, ainda trabalhou alguma coisa. Ora bem, neste período inicial, de 2008 a 2014, foi o período em que nós estivemos a aprender a usar a trabectadina. Tratámos 65 doentes, com um total de 873 ciclos. Os resultados, francamente, foram maus. Mas, nas situações dos doentes em que nós as usámos, e relembro que eram doentes que estavam quase moribundos, até foram bons. Obtivemos sobrevidas muito maiores do que aquilo que estávamos à espera. E então, de uma postura inicial desconfiada, nós ficámos muito animadinhos com a droga e começámos a utilizá-la de uma maneira diferente. Assim que, enquanto que na fase inicial a trabectadina nos aparecia aqui embaixo, o grande tratamento de referência de segunda linha à associação da gemcitabina com o taxotero, nos doentes mais jovens inatentávamos primeiro a ifosfamida, naquelas doses altas, o 16 gramas metro quadrado, eventualmente associado ao etopósito. Enquanto que, hoje em dia, a trabectadina está indiscutivelmente na segunda linha e, em alguns doentes, por comorbilidades que não aguentem esta quimioterapia pômula, em primeira linha. E o que é que aprendemos? Que os efeitos, aprendemos o mal que ela faz aos doentes e como contornar esses efeitos secundários, otimizámos a introdução, o timing ótimo de introdução do fármaco e, embora no RCM dissesse que o tratamento contra a bectadina eram oito ciclos, nós, de facto, aprendemos que é preciso prolongar essa terapêutica no tempo. E, com tudo isto, aumentámos muito a eficácia desse tratamento. Particularmente com a trabectadina, na primeira fase de aprendizagem, tivemos doentes que nos morreram à fome, depois de perderem 30 quilos porque deixavam de comer. De facto, a trabectadina induz uma anorexia profunda e um estado nauseoso mais ou menos permanente e descobrimos também que os doentes que conseguimos convencer a consumir os derivados da canábis resolvem esse problema. Tivemos doentes que nos chegam em cadeira de rodas que já não têm profusão muscular, que já não se conseguem mexer devido à fome. Nós apertamos com a família porque nós vamos insinuando e aconseguendo e a família vai resistindo. A certa altura o doente está às portas da morte e nós aí apertamos e somos agressivos com a família e dizemos ou vai arranjar isto ou o seu marido, o seu pai vai morrer. E aí a família abre os hogs e arranja. Um mês depois, os doentes entram para o seu pé com outro aspecto, lucidios, e a dizerem, eu ando com uma fome, senhor doutor. E as coisas começam a correr bem. É muito importante, de facto, o consumo dos derivados da canábis em associação à trabectadina. Ao contrário dos tais oito ciclos que o RCM do produto recomendava, nós fazemos sempre pelo menos 12 ciclos e se tivermos doença estável ou remissão completa, porque a trabectadina em muitos doentes de facto não faz desaparecer o tumor. O tumor fica lá, só que fica quieto. E aí não paramos. Continuamos, alargamos é o intervalo entre os ciclos e vamos alargando, paramos nas seis semanas, a não ser que tenhamos mesmo uma remissão completa. Alguns doentes, o tumor desaparece mesmo, e as metástases também. E então mesmo aí não paramos. Mantemos ciclos de oito em oito semanas, o doente vai lá dois em dois meses fazer o seu ciclozinho e mantém-se em remissão completa e temos doentes com muitos anos disto. Atenção, que isto eram doentes que inicialmente estavam cheios de metástase, eram doentes que historicamente, antes de existir a trabectadina, iriam morrer a curto prazo. Ora bem, no RCM falam em 20mg, descobrimos que é melhor subir pós 30, fazemos um bloqueio antihistamínico H1 e H2 e mantemos os corticoides até às 48 horas após a administração da trabectadina. Diluímos-lhe em dois litros de soro e fazemos uma infusão em 24 horas em internamento. Assim, nesta fase nova, em que já sabíamos usar bem o fármaco, fizemos um levantamento nos últimos cinco anos e tratámos então 49 doentes, para um total de 917 ciclos. A média por doente anda à volta dos 19 ciclos, nada a ver com os 8 com que se falava inicialmente, tivemos doentes inclusivamente com muitos ciclos. E, embora a maior parte dos doentes continuem a ser doentes em segunda linha, em que o tumor progredo ou metastiza depois de terem cumprido a primeira linha terapêutica com a associação de doxo e da carbazina alternando com a infosfamida, mas temos também, e cada vez mais, doentes em primeira linha, aqueles doentes mais idosos ou doentes com outras patologias que não aguentam fazer a quimioterapia primária que os jovens aguentam. Uma grande variedade de histologias, a maior parte dos sarcomas, como é natural, os seus mais frequentes são leomiosarcomas, mas temos uma grande variedade de histologias destes doentes tratados. uma ligeira preponderância de mulheres e mulheres mais velhas. E que mal é que isto faz aos doentes? Isto fizemos um levantamento de cerca de mil análises de doentes feitas quando o doente vem para fazer o ciclo seguinte. Ou seja, fez um ciclo, três semanas depois apresenta-se, faz análise, como é que estão essas análises. Em média, em termos do hemograma, estão normais. É claro que há alguns outliners, há alguns doentes que aplaziam, ok. Isto resolve-se com transfusões e com a eritropoietina, isto resolve-se com o PEG-filgastrin, e depois do doente aplaziar, uma vez sabemos, nós não pomos o PEG-filgastrin há de início em todos os doentes, porque há doentes que nunca precisam, mas há outros que precisam, e quando nos aparece aplaziados, não vamos reduzir a dose, damos a mesma dose, o que nós fazemos é, às 48 horas, o PEG-filgastrin, e na vez seguinte, eles já nos aparecem normais. Isto resolve-se com corticoterapia prolongada e mantida, durante o tempo que alguns doentes precisam. Isto é a mesma coisa, mas em formato gráfico, estão muito na moda agora estes gráficos de olino, num aspecto muito científico às coisas, mas por acaso, vê-se bem o aspecto, dá para fazer eixos lineares ou eixos semilogarítmicos, ficam bonitos. Em termos da bioquímica, a tribectadina não é uma droga nefrotóxica, e estes eram doentes que já inicialmente iam algum toque renal, de facto não tem qualquer toxicidade renal. No RCM original falava numa toxicidade em termos de transaminases, não é isso que constatamos, de facto, em média, as transaminases dos nossos doentes estão normais, não nos preocupam minimamente. Há alguns outliners muito raros, mas isto passa ao fim de pouco tempo, muito rapidamente, de uma semana para a outra, estes valores normalizam. Aquilo que não normaliza e que se mantém, e que se mantém, curiosamente, mesmo naqueles doentes que só vêm de oito em oito semanas, e é igual o doente vir de três em três ou de oito em oito, porque isto é uma constante, é um aumento concomitante da sulfatase alcalina e da gama GT, mas que não tem tradução clínica, ou talvez tenha, talvez esta anorexia profunda de que os doentes que fazem trabec de sabina sofrem, tenha a ver alguma coisa com isto. Mas isto não é progressivo, ou seja, são valores que ficam altos, cá temos na mesma os gráficos de violino, com as transaminases dentro dos valores normais, e de facto este aumento constante das sulfatase alcalina e da gama GT para valores que podem ser muito altos. Ora bem, e fomos ver o que é que aconteceu a estes doentes. E atenção, que são sarcomas metastizados, sarcomas recidivados, doentes que teriam uma perspectiva de vida muito sombria há uns anos atrás, e constatamos que temos aqui um plato muito perto dos 50%, uma sobrevida média estimada superior a 5 anos. 5 anos são 60 meses, temos aqui 65 anos de sobrevida média estimada, o que é excelente para este grupo de doentes. Pronto, quando temos o SPSS aberto, pomos a brincar com números, encontramos esta diferença, mas obviamente não é estatisticamente significativa, e deve-se de facto à população que temos de ser um grupo constituído por mulheres mais vegas, e sendo mais vegas, obviamente morrem primeiro, portanto isto não tem significado. Mas é engraçado. Ora bem, o que é que aprendemos? que a travectadina é um fármaco com uma toxicidade controlável, que estes aumentos de gama GTs e de fatasalcalina podem ser muito grandes, podem chegar aos 800 mil, mas de facto estabilizam em cada doente no seu nível e não têm reflexos clínicos, a toxicidade não é cumulativa, ou seja, o doente chegarmos com aquelas gamas GTs de 600, 700, não nos inibe de fazer o ciclo seguinte, e aquilo não sobe, aquilo é o valor daquele doente, e que muitos doentes atingem o equilíbrio com a sua doença. Nós não andamos a fazer muitas taxas e muitas ressonâncias, não estamos muito preocupados com o tamanho dos tumores, porque já descobrimos que os tumores, na maior parte dos doentes, não desaparecem, mas também não crescem, andam lá e o doente entra em equilíbrio com o seu tumor e a sua doença sistémica. E, classicamente, quando nós estamos a fazer uma quimioterapia e começa a haver falhanço, a doença começa a progredir, quer com quimioterapia, quer com antibióticos, dizemos, ai, a doença ficou resistente aos fármacos. Mas, muito provavelmente, aqui, em termos de quimioterapia, não será sempre isso que aconteceu, e o Sr. Professor Canha acabou de nos chamar a atenção para isso, por vezes, o que acontece é uma faga imunológica do doente, ou seja, é o sistema imunitário do doente que deixa, por algum motivo, de nos ajudar nesta luta contra o cancro. E, assim, apresentámos, na CETOS de 2016, um póster muito interessante, não é para ter sido feito por nós, mas é interessante, de facto, onde constatámos, de facto, que nestes doentes de sarcomas metastizados, a imunidade está profundamente alterada, e complexamente alterada. alterada. E, então, solicitámos à Farmamar, e fizemos um acordo, para iniciar um estudo clínico de monitorização imunológica em doentes, precisamente, em sarcomas refratários, em tratamento com a trabectadina, o estudo é de cooperação entre a nossa unidade e o Laboratório de Imunologia Oncológica da Faculdade de Medicina, que é assim que as coisas devem funcionar, cooperação entre a parte clínica e a parte académica, e vamos fazer uma monitorização imunológica destes doentes que estamos a tratar, avaliação do seu status imunológico, para tentar estabelecer parâmetros que nos permitam estabelecer estratégias terapêuticas diferentes e adaptadas a cada paciente. Vamos fazer 10 doentes em que as coisas correm muito bem, 10 doentes em que as coisas correm muito mal, calculamos que, à volta de 2 anos, iremos ter resultados para isto. E assim, quando um doente nos chega para iniciar um ciclo de quimioterapia, para além da observação clínica, e classicamente fazíamos o hemograma em uma bioquímica, estamos a fazer também o imunograma. Aquilo que chamamos o imunograma, que é uma análise de dezenas, de várias dezenas de parâmetros imunológicos, que não são análises baratas, são análises que custam várias centenas de euros, mas que são importantes para nós compreendermos o funcionamento destas coisas. Já descobrimos algumas coisas, já se constatou algumas coisas, por exemplo, que há algumas alterações que são favoráveis e que são alterações antitumorais, e outras alterações que são altamente desfavoráveis e ajudam o tumor a crescer. E aquilo que nos tem preocupado e que nos tem acontecido e temos constatado que aparece mais frequentemente quando um doente intravectadina começa com doença em progressão é que sobem as MDSCs, que são, curiosamente, células da linha mieloide. São os mieloide derivados suppressors que são células que suprimem o sistema imunológico. E sabemos também que temos uma arma para matar estas MDSCs que é a gemcitabina, que é o citostático que mata melhor as MDSCs. E começámos a pensar, talvez por isso, que o gemtax era um antigo tratamento de segunda linha e, se calhar, o gemtax tinha eficácia, não por a sua eficácia diretamente citostática sobre as células dos sarcomas, mas, se calhar, porque é a melhor droga para matar estas MDSCs e, portanto, reconstituía a capacidade imunológica dos doentes atacarem o seu próprio tumor. E, então, como são várias dezenas de análises, as coisas ficam complicadas de se ver. E, então, o que é que pedimos aos investigadores é que nos apresentem resultados de forma gráfica, porque uma imagem vale mais que mil palavras. E, então, temos os resultados das análises do pessoal normal, do nosso sangue, do sangue dos investigadores, de alguns alunos de medicina, um grupo, portanto, de gente saudável e normal. Dr. Paulo, vamos ter que prosseguir. Muito rápido. Dois minutos. Porque isto são coisas inovadoras. Isto não vem nos livros. Temos os resultados dos doentes de sarcomas, que são diferentes da população normal, como vemos. doentes de sarcomas em que as coisas correm bem, quero eu dizer. E, depois, o doente aparece-nos na terceira coluna e, assim, nós podemos ver o que é que diferencia o doente quer das pessoas normais quer dos doentes em que as coisas correm bem. Este do 16 foi um doente em que as coisas estavam a correr mal e fizemos, portanto, esse estudo aprofundado. Como vi, avaliamos muitos parâmetros, mas estes Zitmaps, que são também modernos e bonitos, permitem-nos ter uma visão rápida do que é que diferencia o doente, que é sempre esta terceira coluna, quer das pessoas normais, quer dos outros, seus colegas, em que as coisas estão a correr bem. E, assim, muitas análises, não vamos perder tempo com isto, nem temos tempo, em termos do futuro, e este é o último slide, aquilo que vemos é que vamos trazer, e estamos a trazer a trabectadina para fases cada vez mais precoces do tratamento, a importância muito grande de acompanhar laboratorialmente a evolução imunológica do doente que vai mudando, um doente inicialmente tem determinado status imunológico e ao longo do andamento do tratamento as coisas vão mudando e vão precisando de ser corrigidas com a associação de imunomodeladores, ou seja, não é o farmac que não funciona, vamos pô-lo de parte e vamos usar outro fármaco, vamos é corrigir a parte imunológica e vamos manter o mesmo fármaco que continua a ter as suas capacidades citostáticas e não é de por de lado. E pronto. Ficam aí os meus contactos. Obrigada.